Revista Troféu Pesca, há 30 anos pescando com você apresenta Coleção Pérola Oferecimento do seu anuário Bíblia do Pescador, que você encontra em todas as bancas do país Originários da Amazônia, os grandes tucudarés estão nos rios de águas escuras e areias brancas Águas escuras, mas límpidas As emoções na região amazônica são garantidas e ilimitadas O único problema é que seja qual for o destino do pescador, ele sempre será obrigado a navegar horas sem fim Vale o preço pago, mas é preciso ter tempo de sobra A pesca do tucunaré na Amazônia começou mais ou menos a pesca esportiva há uns 6 anos Antes o pessoal pescava, ia um aventureiro ou outro Mas de 6 anos para cá começaram os pescadores em barcos até Que é a estrutura mais fácil de se pescar lá E uma coisa interessante, que no começo era só mais especialista que ia pescar na Amazônia Pessoal que já pescava com risca artificial, que já conhecia um pouquinho E depois com a televisão, programas de revistas, isso tudo, a divulgação Começou aí um novo tipo de público para lá Então hoje em dia você encontra pessoas pescando na Amazônia que não sabem às vezes nem arremessar tudo Quer dizer, está bem difundido Então houve um crescimento muito grande E já existe em termos de barcos, uns 10 barcos que operam, vamos dizer, não esporadicamente Mas na outra temporada mesmo, que vai de agosto a dezembro, eles praticamente lotados Tem barcos para todos os bolsos E barcos mais luxuosos Mas todos eles são preparados para atender o pescador que quer tentar capturar um peixe granulado Simula nada, ele já pegou Olha a bosta, né? Tá, nem tá bom Aí, é assim Olha esse pé, é assim Ô, meu amigo, vem isso É, hein? Aqui, tá na caixa Vamos ver quanto pesou, que tem aluno aqui 10 libras Beleza, tá aqui Volta lá, bicho, olha que a gente pega O jeito mais correto é você embicheirar pela boca Pela parte interna da boca ou por fora Ou você embicheira, abre por dentro da boca, com o peixe aberto Você enfia o bicho e vaza pela parte de baixo, nessa parte aqui do peixe Ou ao contrário, você vaza por baixo e ele sai pela boca Não tem perigo do peixe morrer e a recomposição é rápida O Boga Grip, na verdade, é uma novidade aqui no Brasil A grande vantagem do Boga Grip é que ele é um alicate de contenção, na verdade Ele tem um mecanismo que realmente segura o peixe Ele faz, ele fura a boca do peixe, muitas vezes fura Mas é um orifício menor até que o do bicheiro E ele vem com uma balança Então quando você quer pesar o seu troféu Você pega e pesa o seu peixe Você pode aumentar uns quilinhos ali Mas você tem essa vantagem E aí, olha lá, pegou Nossa Isso aqui, gente, hein? Nossa, só Nossa E aí, olha lá, pegou Olha lá, deixa eu levar um desse aí, pô Olha, deixa eu levar um desse aí, pô Puta, olha, que coisa linda Olha aqui, eu fui eu que pesquei, cara Olha que coisa linda, ó Olha Isso aqui é só em Manaus, né? Tem que bater essas grandes emoções só em Manaus O lobo, olha, ele sai demais, hein? Olha Olha pra cá, olha Aí Olha Olha Eita, pega essa cena aí Traz aqui, traz aqui, ó Eu gosto de brincar, porque eu tô filmado Vai pra cá Olha Eita Tem que pegar tudo embaixo, né? Quer que pegue o alicate já? É? Aqui não Pega isso por cima Ah, o alicate você vai escapar Dessa vez ele escapa, escapa Olha, bicho vai escapar com alicate Vai no bicheiro Aqui, ó Aqui, ó Bate, bate Bate, bate Bate, bate É melhor você mesmo fisgar, o próprio cara fisgar Porque aí você se controla do jeito que... Não é? É, é isso Viu que segura? Não Nossa, você tá bem pego, tranquilo Agora você já arranca a mão dele Olha aí, tá saindo, saindo E aqui Amazônia, saindo Aqui, ó Ah, monstro, ó Olha aqui Viterão Olha que coisa linda Isso aí é Manaus Lindo Natural da Amazônia, onde se pode encontrar exemplares de grandes dimensões A força do tucunaré é impressionante Não são raros os anzóis e garateias que são desentortados por esses peixes Sem contar as iscas que são destruídas ou perdidas Quando eles fogem para as galhadas submersasas, onde sempre se refugiam O ataque do tucunaré à isca é sempre um espetáculo inesquecível Eu sempre fui motivado, eu sou motivado a ir pescar Então, eu tenho todo o material, aquilo me encanta Mas ele não toma todo o meu tempo, assim, não toma todas as minhas emoções, né? Mas quando eu penso em pescar, eu começo a me emocionar, me encantar com a ideia De preparar o material, e é assim que sempre foi Então eu sempre fui pescar porque eu conheci um pescador que me trouxe, ou me induzia aí com ele E com o tempo eu fui aprendendo as maneiras de pescar Fui aprendendo a sofisticação de usar o material Não, não, não puxa com a vara, vai enrolando, vai enrolando, rola um pouco Segura forte Inicialmente quando ele bateu não parecia ser aquilo aqui O pescar na Amazônia é uma experiência rara, eu diria É assim, é única, na minha opinião Eu tenho um profundo respeito quando eu estou lá Me dá a impressão de que Se Deus existe, Ele está presente naquele ambiente